YouTube, beleza? Hoje é o que mais uma vez falos. Estou aqui com um vídeo diferente. Eu não costumo mostrar muito o rosto aqui nos vídeos do meu canal, só nos vídeos de terror, que foi Outlast, um dos vídeos que eu trouxe aqui no canal. Simplesmente para avisar porque o canal está parado, essas coisas e tal, por causa de... Ultimamente eu estou estudando e não estou tendo muito tempo para o canal, mas quando eu voltar, pretendo trazer novidades, entre outras coisas. Além disso, não posso enviar vídeos muito longos, por causa da velocidade da minha internet, que está uma porcaria. O pod não está lá aquelas coisas e demora muito para eu enviar o vídeo. Simplesmente eu... Ah, e falando para vocês, vai ter... Saindo Outlast 2, vai ter gameplay. Eu vou fazer Outlast 2 quando sair, que provavelmente vai sair no final do ano, em dezembro mais ou menos. E eu pretendo voltar quando ali tiver mais tempo, que eu vou ter que ainda trazer o final do Bully. Falta acho que dois vídeos. E a continuação do... Deixa eu ver aqui o nome do jogo mesmo. do Enslaved Odyssey, que já faz um tempão que eu trouxe e não terminei ainda, não consegui concluir. Mas espero que vocês tenham paciência, porque eu vou demorar um pouquinho a voltar, não vou demorar tanto, mas vai ser um pouquinho. uns dois, dois meses acho, mas vai sair vídeo nesse meio termo. Eu vou tentar fazer alguns de PSG, Poké X Games, trazendo lugares para você ocupar sem ser VIP. Inclusive um lugar que é estranho você poder ir lá, sendo que demora para caralho para chegar lá. mesmo porque tu tá sem VIP, claro né. Que eu não sabia que tinha. Eu descobri há pouco tempo, que acabou minha VIP no jogo e descobri que tinha. E eu provavelmente vou trazer para vocês em vídeo. Então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, curtam a página no Facebook, deixem seu like favorito, sigam no Twitter. É isso aí, valeu, falou, fui, até mais.